Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver no MG Record de hoje, no Vale do Aço, assassino descarrega a arma de fogo dentro de uma obra. A vítima é um pedreiro de 23 anos que trabalhava no local. O irmão gêmeo conseguiu correr. No Vale do Rio Doce, idoso que saiu de casa e não achou mais o caminho de volta, é encontrado com vida em uma mata. Em uma cidade do Vale do Jequitionha, estudante de uma escola da rede estadual, ateia fogo dentro de uma sala e ainda esfaqueia três pessoas dentro da instituição. Em Governador Valadares, para quem segue a tradição religiosa e gosta de peixe, muita gente ainda não fisgou a ideia de ir a uma peixaria da cidade. É a quaresma, quase na reta final. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.